Então, esse assunto, ele é de suma importância para o povo de Deus agora, no tempo do fim. Eu queria, antes de iniciar, fazer uma oração com vocês, tá bom? Vamos orar. Bendito e eterno Pai. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem, que o Senhor nos dá, de ouvir a tua voz através da tua palavra, Senhor. Nos ajude a compreender esse tema tão importante, Senhor, para o tempo do fim, para este tempo, Pai. Que o teu Santo Espírito possa encontrar guarida em cada coração que aqui está para que possamos compreender esse assunto tão importante para nós neste momento que vivemos, Pai. Fique conosco, seja o nosso convidado todo especial em nome de Jesus. Amém. 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 Eu podia tirar na frente. Bom dia, professora Patrícia. Na tacinha, ele vai ficar no tamanho da tela inteira. Amém. O tema de hoje é Por que mensagem de saúde? Por que mensagem de saúde? Essa graça, esse dom de Deus dada a nós nesses últimos dias, ele não é muito bem compreendido por muitas pessoas, pela maioria das pessoas, ainda não está bem entendido, apesar de muitos estudos sobre esse tema. Mas a verdade é que existe tanto embaraços e no decorrer dessa, quando as pessoas passam a conhecer um pouco dessa mensagem, muitas pessoas desistem das orientações de Deus por muitas vezes não compreender não compreender esse assunto. Muitas pessoas levam essa questão de saúde apenas para o lado exterior, para o lado físico, não sabendo que tem algo superior a esta questão. Muitos estão com os olhos feitos apenas nos resultados, mas não o que isso implica. O que isso implica? É muito importante compreendermos de forma perfeita esse assunto, e nós vamos vamos dizer assim, andar um pouco nesse assunto agora, tá bom? se você passasse aí para o primeiro tópico, ok. Lá em Efésios capítulo 5, 17, é um texto que eu gosto muito, diz assim, por isso não sejais insensato, mas procurais mas entender outros sejam assim, procurais entender qual seja a vontade de nosso Senhor. por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nós temos que compreender e o Senhor abre um leque para os seus filhos agora nesses últimos dias, para a compreensão de cada ação dele para nós. E a mensagem de saúde vem no momento mais crucial da história. onde o homem está há mais de quatro mil anos de degradação física, mental e espiritual. Deus levanta esse dom, é um dom da graça, que faz parte daquele, de um texto que diz assim, da multiforme graça. Eu gosto de citar esse texto porque ele nos ajuda a entender que Deus tem muitas formas, milhares de formas para alcançar o coração humano. E dentre eles está a mensagem de saúde. A mensagem de saúde é um é uma é uma atitude de Deus, vamos dizer assim, em nossa direção para tirarmos de uma situação crítica que nós estamos e nos utilizar como um conduto para a salvação deste mundo. nós temos que entender isso. A questão de saúde é coisa tão séria que vocês nem imaginam. Séria, séria, séria. Eu digo uma coisa para vocês, que é impossível alguém alcançar, impossível alguém alcançar a santificação sem que realmente aceitemos a mensagem de saúde. É muito sério, é muito sério essa questão. Vamos continuar. continuar. Só que Patrícia passasse esse... Ok. Mediante a satisfação do apetite e paixão torna-se os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. O inimigo compreendeu, o inimigo estudou a mente humana, e nós vamos ver isso, de tal forma que ele tem um trunfo forte na mão dele, que é a questão dos apetites e as paixões. Se tem um meio pelo qual Satanás pode alcançar vitória sobre nós, é uma questão na questão de uma desobediência na questão de saúde. Ele alcançará o mundo e não tem como apreciar as coisas divinas. quando Jesus falou para Nicodemus se ele não nascer de novo, ele não poderia ver o reino de Deus ou ter uma visão, uma contemplação correta, ele era incapaz de apreciar as coisas divinas e estava envolvido em muitas coisas naquelas palavras. quando Deus disse para Abraão sair da sua parentela, estava além de sair apenas de um ambiente. Essas atitudes de Deus, elas são profundas aos nossos olhos. Quando Deus toma, dá uma ordem, dá uma orientação, está além da nossa compreensão. o foco central da mensagem de saúde é a questão da nossa mente. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender a questão da nossa mente. O que Deus quer fazer com a nossa mente? Porque é o centro. A mensagem de saúde, a questão da nossa mente é o centro. da transformação humana, onde Deus atua através do poder do Espírito Santo, através das Escrituras. Até para nós termos fé, se não tivermos uma mente esclarecida, uma mente saudável, um intestino saudável, que tem tudo a ver com a mente, nós poderemos ter pensamentos errados, atos errados, isso é tão sério, queridos. As nossas decisões, os nossos temperamentos, tudo tem a ver também com a questão do que ingerimos, da questão de saúde. Você percebe que é grande essa amplitude em relação à questão de saúde? é muito profundo, queridos, é muito sério a questão. Por isso que Deus requer uma atitude firme e decidida na questão de saúde, das decisões firmes que temos que tomar para que a mente controle o nosso corpo. então mediante a satisfação do apetite e paixões tornar-se os homens incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. É por isso que você vê hoje uma bola de entendimentos que conduz para outro lado de dúvidas, de incredulidades, de mal entendimento. Então, isso é muito sério, muito sério mesmo. Continuando. Patrícia? Ela está tentando passar esse slide. Enquanto ela vai passando, vejam que lá em Salmos, Salmos capítulo, eu vou só abrir um texto aqui, vocês podem abrir comigo. Salmos capítulo vinte e três. Eu vou abrir aqui, na vidinha. Salmos é provérbio? Vinte e três, sete. Eu vou abrir esse texto aqui, vocês podem abrir aí, em provérbio, capítulo vinte e três, sete. Diz assim, porque como imaginou no seu coração, na sua mente, assim ele é. Come, bebe, te disse ele, porém o seu coração está contigo, não está contigo. Porque como imagina na sua mente, assim você é. não tem como mudar as nossas atitudes sem que haja uma mudança de mente, sem que haja uma mente saudável. Esta é a preocupação de Deus e este é o motivo central porque Deus nos deu essa graça da mensagem de saúde para o tempo do fim. O que ela envolve? Ela envolve vida ou morte? Essas decisões que temos que tomar. Olha o que diz lá em temperança, lá na página catorze, no terceiro parágrafo, diz assim, com a mente servimos ao Senhor. é com a mente que servimos ao Senhor. O inimigo compreendeu essas coisas e ele tem esse trunfo na mão para entorpecer a mente humana. É com essas condescendências, com os apetites pervertidos, nós precisamos compreender essa questão. Vocês já perceberam que na Bíblia fala, diz assim, não vos embriagueis, não é só com doutrinas, não, mas as pessoas podem estar embriagadas com a mente turma, como se fosse uma pessoa que usasse bebidas as bebidas impróprias, devido mistura de alimentos, mistura de alimentos, nós como cristãos temos que ter um zelo sobre a questão de saúde, sobre a nossa mente. Deus espera que realmente haja um cuidado um cuidado sério em relação à nossa saúde, porque Deus quer nos usar como os condutos, mas Ele usa a nossa mente. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo. Você percebe a importância desse tema? Como você imagina na sua mente o que você é, é o que eu sou, e o inimigo quer vincular a sua mente a nossa mente, assim como Deus quer vincular a sua mente a nossa mente. Não é verdade? Ok, vamos continuar. Isso aqui, abriu o slide. em 2 Coríntios capítulo 11, 3 diz o seguinte, Paulo diz assim, eu temo, mas temo, eu tenho medo em outras traduções, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vocês lembram daquela palestra do professor que falou da mente lá da Bahia, esqueci o nome dele aqui, Ivanildo, quem assistiu essa mensagem? Muito profunda aquela mensagem, daquele, como Satanás trabalhou na mente de Eva. Então, Paulo, Paulo diz assim em Coríntios, eu temo que assim como a serpente, como Satanás enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida a mente, a mente, se nós, queridos, não tivermos realmente buscando a Deus para vencermos essas paixões, estar colado em Cristo para que atinjamos aquilo que o Senhor designou para nós. Vocês percebem a seriedade desse tema? Talvez algumas coisas tenham sido tornadas comuns em nossa vida, mas é preciso ter zelo, diligência na questão de saúde. É sério, Satanás quer destruir todos nós. Ok, Patrícia? Pode passar. lá em Lucas, capítulo 17, 21, olha como a coisa é séria, percebem, percebam, nem dirão, se vocês pegarem o texto todo que o texto foi pego em uma parte desse texto, eu vou pegar ele aqui na Bíblia para analisarmos um pouco esse texto, capítulo 12, 17. Eu vou ler do versículo 20, vocês podem pegar o texto aí, Lucas 17, 20. e interrogado pelos fariseus, interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse para eles, percebam que os discípulos, eles tinham uma visão mais externa das coisas, percebam bem esse texto, ele disse o seguinte, a resposta de Cristo para os discípulos, não só para os discípulos, mas líderes da igreja naquele tempo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, percebam o que ele falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino porque eis que o reino de Deus está onde? Dentro de vós. É aqui queridos, olha, onde processa todo o reino de Deus é na mente humana. Então, eis o principal motivo de Deus introduzir a mensagem de saúde para o tempo do fim. queridos, nós estamos em uma situação muito crítica, muito crítica. Não é à toa que essa mensagem vem agora. Percebo que no tempo de João Batista, já a questão de saúde ali naquele tempo já era uma situação crítica para o povo de Deus. a maioria das pessoas que procuravam Cristo naqueles dias eram adventistas. A maioria ali, 99% das pessoas doentes eram adventistas e elas tinham uma mensagem de saúde. Elas estavam entorpecidas. As interpretações bíblicas eram erradas. a própria liderança interpretava errado os textos e o povo satanás conseguiu através do descontrole e do apetite. Foi o instrumento usado pelo inimigo ali naquele tempo. As doenças causadas foram introduzidas por uma desobediência a mensagem de saúde daquele tempo e levou o povo a situação estava tão séria naquele tempo tanto de saúde a mente que as pessoas poderiam e eles tiravam uma vida de uma pessoa até dentro da igreja. Olha para você ver como é séria essa questão de saúde de uma mente que não está esclarecida. Então vocês compreendem a seriedade de que pessoas cristãs que tinham a Bíblia que tinha Torá que tinham os escritos na mão mas eles eram capazes de tirar vidas de pessoas dentro do templo e um exemplo era Cristo se não fosse os anjos Jesus teria sido morto dentro do templo por pessoas que eram cristãs então vocês percebem o quanto o povo estava tão entorpecido Satanás conseguiu controlar a mente dos adventistas daquele tempo através da condescendência alimentares vocês percebem que João Batista teve que sair daquele ambiente e vocês percebem o tipo de alimentação o tipo de alimentação que João Batista teve a questão de saída de João Batista envolve a questão da mente também tudo está em direção à questão da nossa mente Deus precisava preparar um homem para uma mensagem tremenda no tempo de Cristo João Batista foi preparado mas ele precisava ter uma mente clara vocês lembram de um texto que João Batista depois que ele passou um tempo lá no deserto ele voltava para a cidade para pregar o evangelho e o texto diz que todas aquelas coisas que rodeava João Batista nada fazia mais sentido para ele a sua mente já não respondia mais os apenas das condescendências porque foi um preparo que ele teve e envolve a questão de saúde inclusive João Batista é representante de todos aqueles que estão aguardando a volta de Cristo nós devemos estudar a vida de João Batista também então o reino de Deus está dentro de nós é aqui que é produzido coloquei a tua palavra na minha mente no meu coração para não pecar contra ti o conselho sobre regime alimentar 150 primeiro parágrafo diz o seguinte satanás está constantemente alerta para submeter a raça humana inteiramente a seu controle qual é o seu mais forte poder seu mais forte poder sobre o homem vou repetir novamente o texto seu mais forte poder sobre o homem exerce através do apetite e este procura ele estimular de todos os modos possíveis de todos os modos possíveis seu mais forte poder queridos sobre o homem exerce através do apetite não pense que esta questão no tempo de cristo não estava envolvido no tempo de cristo satanás conseguiu naquele tempo de cristo atingir seus propósitos levar a nação toda a ser rejeitada por Deus porque o povo estava tão entompecido e eles não queriam tomar uma decisão mesmo sabendo do que era verdade eles não tinham forças porque foram desobedientes aquilo que Deus foi dizendo constantemente nos seus corações é através do apetite queridos que também satanás nos aprisiona nós não estamos nós não seremos fortes a resistir os nossos deuses estão abalados vocês já perceberam quando uma pessoa fala mal de você ou causa algum dano em você você fica irado fica impaciente fica descontrolado isso tudo tem a ver com o intestino como o intestino se encontra e nós não temos forças a resistir esses ataques Deus tem feito um apelo a nós tremendo sobre a questão de saúde continuamos olha o que o texto diz temperança página 13 primeiro parágrafo os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens e afetar-lhes a vida no recôndido no mais profundo ser os nervos celebrais se comunicam com todo o organismo é o único meio são o único meio pelo qual o céu pode comunicar-se com os homens o inimigo entendeu ou não entendeu isso não compreendeu ele compreendeu plenamente o inimigo tem estudado queridos ele conhece ele conhece muitas coisas ele sabe como nos destruir ele sabe como nos tornar fraco nas decisões os nervos cerebrais são atingidos isso é muito sério muito sério quando colocamos algo que não é que é impróprio a nossa saúde em nosso intestino as nossas decisões serão erradas nossos pensamentos serão errados nossas atitudes esse dom maravilhoso ele é mais uma é mais um instrumento de Deus para atingirmos o que ele almeja que atingamos existe outros e milhares de meios que Deus usa é por isso que ele usa novamente eu digo o texto a multiforme graça quer dizer vários meios Deus nos dá como dom existe um texto que diz que se realmente entendermos toda essa questão é impossível perdermos a salvação a questão que muitos de nós não estamos entendendo a importância a importância desse assunto a importância de nos posicionarmos de acordo com a vontade de Deus continuando que horas são era designo de Deus que a razão governasse os apetites e que eles servissem a nossa felicidade e quando eles são regulados e controlados por uma razão santificada são santidade ao Senhor são santidade ao Senhor então vocês percebem que precisa de uma razão o texto diz era designo de Deus que a razão governasse os apetites nós precisamos pensar direito raciocinar tem um texto aqui deixa eu ver se eu pego bem aqui rapidinho lá em mensagem aos jovens vou pegar aqui rapidinho diz assim ó mensagem aos jovens página 134 quarto parágrafo é designo de Deus que o real poder de uma razão santificada dirigida pela graça divina domina a vida dos seres humanos o que domina o seu espírito está de posse de tal poder de tal poder então Deus quer nos dar um poder de uma mente santificada de uma razão santificada quando Paulo diz assim rogos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa e perfeita a vontade de Deus então não tem como apreciar as coisas divinas a morte de Cristo na cruz passa a ser uma coisa banal a nossa visão nós podemos olhar a natureza e não ver nada nela com a mente entorpecida não não podemos ver graça nas palavras de Cristo nem poder nelas é interessante isso como a questão alimentar de saúde ela é muito séria é muito séria você precisa e eu entender isso sabe Deus constantemente tem tem buscado a levar a nós informações que nos deixa claro sobre essa questão é muito sério tem um texto você percebe lá em mensagem ao jovem página 144 primeiro parágrafo diz o seguinte muitos pensam muitos pensamentos fazem a história não escrita de um só dia e esses pensamentos tem muito que ver com a formação do caráter olha que envolve a questão dos pensamentos nossos pensamentos devem ser estritamente guardados pois os pensamentos impuros causam uma profunda impressão na mente mal pensamento significa mais impressões se os pensamentos são puros e santos o homem se torna melhor por haver os nutrido por eles é avivado o pulso espiritual aumentada a capacidade de fazer o bem e como uma gota de chuva prepara o caminho para outra no emudecer a terra assim um bom pensamento prepara o caminho para outro e o inimigo sabe como barrar essas coisas nós vamos ler um texto está lá em mente caráter e personalidade página 18 primeiro parágrafo esse texto é seríssimo ele diz assim ó por milhares de anos satanás tem estado a fazer experiências com a característica da mente humana e aprendeu a conhecê-la o que queridos bem vocês estão entendendo aí por milhares de anos sim satanás tem estado a fazer experiência com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem por sua sutil atuação nesses últimos dias percebe nesses últimos dias ele está vinculando a mente a mente dele a mente humana a dele próprio a mente isso sério ou não é sério muito sério ele está vinculando ele está unindo a mente dele a nossa mente o mesmo trabalho que Deus quer fazer é implantar a mente dele na nossa mente se vocês foram ver lá em coríntios vamos abrir rapidinho deixa eu ver o tempo aqui o tempo está esgotando rapidinho é coríntios que é capítulo 2 eu não sei se é primeiro deixa eu ver aqui é capítulo 2 primeiro capítulo 2 16 porque quem conheceu a mente do senhor para que o possa instruí-lo mas nós temos o que? a mente de Cristo a mente de Cristo precisamos ter a mente de Cristo queridos jamais venceremos o pecado se a mente de Cristo se a mente de Cristo não for vinculada a nossa mas Satanás tem feito isso ele aprendeu estudou a mente humana e o maior trunfo e o maior trunfo dele qual é? quem me responde? o maior poder ele adquire através de que? dos apetites dos apetites dos apetites das condescendências então é muito sério ele está vinculando a mente é por isso queridos que a impaciência que mais? a raiva, a ira de quem é esses sentimentos? de quem é? do inimigo, né? é do inimigo ele falou até bonito aí do inimigo eu vou falar outra palavra Satanás vai ficar mais pesado sabe? é do inimigo é do inimigo mesmo esses sentimentos de raiva de desconfiança de incredulidade de maldade de murmuração são sentimentos de Satanás em nossa mente e diz o texto e está fazendo essa obra de modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo guiados por ele a seu bel prazer vocês estão compreendendo como a questão de de lavar a mente de ter um entendimento e envolve questão de saúde essa questão queridos de de ter um corpo mais bonito de ter uma uma pele mais limpa isso são consequências é interessante que pessoas têm buscado a mensagem de saúde visando algo exterior algo exterior e não se comprometem com as coisas mais profundas do que isso que está relacionado vida e morte o céu o céu vamos continuar opa apertei vamos continuar Patrícia aí passa esse e pra encerrarmos olha esse texto conselho sobre regime alimentar página 22 terceiro parágrafo é impossível aos que condescende com apetite alcançar a perfeição de caráter a perfeição cristã é impossível novamente é impossível aos que condescende com apetite alcançar a perfeição cristã não tem queridos é o maior trunfo do inimigo vocês leram ainda há pouco é uma barreira é o mulo Julimar Oi sim aonde está aquele texto que diz que 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 não devemos confiar em pastores e pregadores que comem carne olha eu posso mostrar depois mandar depois tá bom mas está nesse livro regime alimentar ele está e eu vou mandar para vocês tá bom então você percebe pegando essa deixa para te ver que aqueles que são condescendentes e ainda não abandonaram ainda não seguiram as orientações de Deus eles não são dignos nem de dar conselho para te ver que é coisa tão séria que até dízimo até dízimo aqueles que são condescendentes com apetite até dízimo eles não poderiam receber você percebe que é coisa séria não é então queridos é impossível aos que condescendem com apetite alcançar a perfeição cristã então Deus nos dá todo o poder queridos para alcançarmos o que ele ele abriu várias portas para nós várias portas para esse tempo do fim ele nos tira ele nos tira de ambiente eles introduzem nosso corpo alimentos que favorecem o nosso crescimento espiritual Deus está tomando atitudes e ele tem nos mandado informações para que o povo siga essas orientações nós não podemos ser incrédulos neste momento precisamos realmente crer no que Deus diz e o que ele diz é melhor para mim e para você precisamos ser firmes Deus quer projetar nesse mundo homens como aço forte como a rocha hoje você pode ser atacado por alguém por algumas palavras e você ser impulsionado a agir de forma desequilibrada mas é necessário que chegamos a tal ponto como aconteceu com Cristo de que alguém chega a dar um tapa no seu rosto e ele falar de forma tão mansa e dizer assim que foi que eu te fiz que foi que eu te fiz de forma tão equilibrada a questão de saúde é tão ampla queridos vocês nem imaginam nem imaginam nós vamos precisar de homens assim firmes de caráter firme Deus necessitará de homens que o representem nesse mundo e ele abriu esse leque de de graça de meios para alcançar o nosso coração e alcançar este mundo amém que Deus nos abençoe amém eu vou fazer uma oração vamos orar tá bom querido pai obrigado senhor por essas informações eu creio grandemente que eu individualmente estar aqui senhor diante de ti necessitava dessas informações pai eu te peço senhor poder dos altos céus para avançar no senhor como um povo para levar essa última mensagem deste mundo e essa mensagem ela é acompanhada da mensagem de saúde o braço direito para o tempo do fim nos ajude senhor nós te pedimos socorro porque nós estamos numa situação crítica nesses últimos dias chegamos perto de canaã mas inábito para entrar nela mas o senhor providenciou meios poderosos para alcançar nosso coração porque o senhor nos ama e quer salvar cada um de nós pai toma-nos em tuas mãos poderosa hoje e sempre em nome de Jesus amém